Música Fala galera do Youtube, aqui quem fala é Fone Gay, eu voltei pra vocês, trazendo pra vocês mais vídeos E agora vamos jogar aqui em Exército Solo Como é o nome dessa fase? É, Lunar Lunar Lobby, né? É algo assim E gente, essa é a minha amiga Sarah, ela vai participar com o Headshot, seja bem-vinda Double kill, que porra, eu sou uma bosta mesmo Agora tá da hora E isso, se gostarem do vídeo, dê uma curtida, se inscreva, ajude bastante Olá, liga, sua louca A Sarah, ela faz parte do canal agora, ela aparece pouco, porque ela tem vergonha, mas ela vai aparecer mais, né Sarah? Eu sou, você Como é? Ai, que raiva, tem mais, ah, que raiva Mas eu quero aparecer mais, hein, sim Quero aparecer mais, que a galera quer, meninas Ai, eu matei Ah, que raiva Chora não, chora não Chora não Ei, eu vou desligar esse negócio aqui Puxar ele pra lá pro lobby, puxa Quê? Puxar ele pro lobby lá Pera aí, abre a GF Pera aí Quem que me matou Foi ele Puxar ele aí pro lobby, que eu vou desligar essa bosta aqui Ah, mas ele vai matar eu Puxa, eu vou desligar, ele vai morrer Ai, matou Ele não vai mais cair nessa, já derrubi ele três vezes Ele nem vai subir mais, não Ele vai ficar de olho Gente, onde que eu tô? Ó, pra levar a cadeirinha Eita Ai, moleque Brinta, com sorte Uai Eita, com sorte Aqui é fone, menina É fone Fone Ele vai me buscar aqui, tu vai ver, ó Não tá indignado Olha que vacidão que ele falou Não é a fone que tá já Eu vou escrever aqui, ó É lógico que é, fi Ele não acredita, velho Eita, olha os raios que tá dando aqui em casa Eita, olha os raios que eu tô Ai, 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 ai Vai, meu Deus do céu Cadê, cadê, Sara? Ele tá indignado, viu, Sara? Tá, né? Vou colocar o vídeo assim, destruindo um rapaz Lá está ela, ali, ó Essa bandida Ai, chega doeu aqui Ele não é o pescoço, ó Liga, deixa ligado Eu vou pular, ele vai vir atrás Que eu desliga, viu Tá Ele tá pulando, ele tá pulando Fica, deixa ele pular, aí Eu já tô chegando, calma aí Cadê ele? Calma aí, vou pular, vou pular Ele aí, viu Não me mata Não, eu só quero te ligar agora Olha, onde eu tô? Cadê ele? Tá ali, tu Tá ali, atrás de tu, atrás de tu, Sara Ah, eu matou ele Cadê, cadê? Cadê, espectadores? Ai, tá na minha porta, desgraça Nossa, Sara, pra que você me matou? Caramba O combinado foi derrubar ele lá de cima Desliga, desliga, desliga Ah, vou tentar desligar, vou tentar desligar Ele tá pulando? Acho que sim Morreu Desligou, foi? Desliguei Nossa, queria ter visto essa aposta Ficou bravo, nem respondeu Vai, vai, vou pular, Sara Vai, Sara, vai, Sara Agora, desliga Desliga, Sara Ah, Sara Ó, essa bosta me matou Ah, foi morte Pois, cara, dá pra ter desligado na ladrinha Eu não vi Vai, olha que dá Mas fala na hora que você tiver coisado, né Se não me engano Ele tá pulando, desliga, desliga Ah, desliga, desliga, desliga Ah, liga quando ele tá no chão Desliga, liga, liga, liga Espera aí Liga, caramba Desliga agora Ah, ele furtava pra cima Liga de novo Ah, cadê ele? Ah, peraí, peraí Não é uma rata, não me mata Eu não vou ficar desolando Olha, tu liga e se esconde, tá entendendo? Tá Ah, é uma coisa desgraça Calma aí, tô vendo Olha, ele tá lá Cuidado que ele vai desligar Não, ele tá pulando Olha, isso, chega Você consegue chegar aí? Vou tentar, peraí Ele tá lá Ele vai desligar, eu acho Não vai não Não é aí não É do outro lado Ah, é verdade É lá em cima Ai, eu não conheço muito bem esse mapa Aqui ele tá pulando, Sarah Uhul 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 Não é pra matar Ele que brisa Não é pra matar, cara Não, eu te falei Peraí É, ele ia ficar ali em cima Eu ia matar mais Eu vou desligar Calma aí Não, eu tô do outro lado Tá porrindo? Vai, desliga Vai, vai, desliga Matou o doido Ah, ali em cima Peraí É ele, mano Ah, eu não sei se eu vim lá Desliga, desliga Não dá Não tô lá É aqui na escada, Sarah Vai, desliga Ele morreu Liga, 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 liga Desliga Deixa eu pular Agora Desliga Ai, não Meu Deus O cara vai me xingar Aqui vindo, eu trouxe Eu nunca falei com ela E fazendo isso pra mim Ele não vai subir mais, né Tem que disfarçar, né Tem que matar Vamos tentar se matar Vai Deixa ele pular Vou desligar Pode desligar Peraí, deixa eu atirar nele Só pode desligar Pode ir? Se ele estiver atirando em mim Aí você... Vai, vai, agora Cadê ele? Ele morreu? Deixa eu ser feliz Ai, você me matou Sua bestada Eu desliguei Achei que tava desligada Eu fui desligada Que bosta, mano Coitado do cara Coitada aí Vem bem aqui, ó Ops Liga, 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 liga Desliga, 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 desliga Liga, liga, liga E morreu também? Morri Saquei a cabeça Não naferta Ai, cara Eu vou cobrar pra cima Ele vai vir aqui, quer postar? Você venceu É isso aí, galera Obrigado por mais uma vez Assistir nosso canal E acessem lá Se inscrevam Abraço Fui